Você já imaginou viver a sua vida imaginando que você está morto? E viver a sua vida com uma das suas mãos, tendo vontade própria? Pois é, parece absurdo isso que eu estou falando. Mas esses casos que eu falei fazem parte da vida de algumas poucas pessoas no mundo. São doenças raras e estranhas que a maioria das pessoas nem sabe que existe. Por isso, nesse vídeo, vamos ver 5 doenças raras que você não sabia que existia depois da vinheta. Fala pessoal, meu nome é Nicolas, eu sou um neuromágico. Se é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. Aqui eu mostro como coisas que nós pensamos que são sobrenaturais podem ser um truque de mágica ou um número de hipnose. E nessa tentativa de explicar fenômenos sobrenaturais pela ótica da ciência, eu fiz um vídeo que é um verdadeiro documentário no qual eu abordo 20 explicações científicas para fenômenos sobrenaturais. E uma das explicações eram doenças que podiam ser interpretadas como algo sobrenatural. Um exemplo bom são as doenças psiquiátricas que são associadas com fenômenos sobrenaturais, como possessão demoníaca. Ou a paralisar o sono, que pode ter originado a lenda da pisadeira. Ou até a hipertricose, que é conhecida como doença de lobisomem, e com certeza ajudou a criar o mito, a lenda do lobisomem. Uma família do Paraná passou por momentos de terror, porque eles afirmam que foram visitados pela criatura. O homem chegou a gravar os uivos do ser, que para ele era um animal demoníaco. E para me aprofundar nesse assunto, hoje eu vou trazer 5 doenças tão raras que parecem sobrenaturais. E o que faz uma doença ser rara? De acordo com a OMS, uma doença rara é quando ela afeta 65 pessoas, ou menos, claro, a cada 100 mil pessoas. E os sintomas são tão diversos que eles variam não só de doença para doença, mas de uma pessoa para outra com a mesma doença. E muitas dessas doenças, justamente por serem raras, não tem cura nem tratamento. Mas o que tem a ver? É que as pessoas não investem tanto na pesquisa de uma doença que afeta tão pouco as pessoas. Frio, mas real. É verdade. E fiquem até o final do vídeo, porque vocês vão ver doenças que vocês com certeza sequer imaginavam que existiam. Número 1. Síndrome da mão alheia. Já imaginou não ter controle nenhum sobre a sua própria mão? Ela bate em você, te belisca, te cutuca, sem que você queira que isso aconteça. Bem, esse é o dia a dia de quem sofre da síndrome da mão alheia. É um distúrbio neurológico que dá a nítida sensação de que a mão da pessoa, uma das mãos, tem vida própria. Não tem episódio do Chapolin que é assim que ele aponta para lá? Para onde que é? Para lá? Não, pois é, às vezes era isso. Pronto. Número 2. O delírio do show de Truma. É óbvio que o nome dessa doença é em homenagem ao filme O Show de Truma. Aliás, gosto muito. Estrelada pelo Jim Carrey. Nesse filme, o personagem é o protagonista de um reality show e só ele não sabe. Mas, existe sim um delírio que convence a pessoa que elas são estrelas de um reality show 24 horas por dia. Essa síndrome é um estranho caso de delírio persucotório. De grandeza. E tem também uma doença que é ao contrário. Que a pessoa está em um reality show e ela esquece que está sendo filmada e faz coisa absurda, tipo, trair a esposa achando que ninguém vai ver. Tem essa daí também. Ai, que burro. Dá zero para ele. Número 3. Pica. Quê? Pois é, o nome é esse mesmo. Que é a vontade de comer coisas estranhas. Não, não é colocar batata frita do McDonald's no sorvete. Não, coisas mais estranhas. É uma condição rara no qual as pessoas têm vontade de comer coisas que não são só estranhas. Coisas que não são comestíveis. Por exemplo, solo, terra, moeda, carvão, giz, tecido ou até uma variável dessa doença. É uma vontade de ingerir elementos que são parte da receita, mas que não são uma comida pronta. Por exemplo, comer batata crua, farinha, fermento, carne crua. Até hoje, não, exceto se for salmão. Aí pode comer crua. É claro. Até hoje, não foi encontrada uma causa real, muito menos uma cura para essa doença. Imagina chegar para uma mulher grávida que está com vontade de comer areia e falar Isso não é desejo, isso é pica. Minha tia... Sua tia tem pica? Minha tia Leda teve pica. Sim. Ela comeu tijolos. Minha tia Leda teve pica. Dá uma olhada nessa frase. Meu Deus. Número 4, progéria. Crianças anciãs. A progéria é causada por um único e minúsculo defeito no código genético. Entretanto, esse pequeno defeito tem um efeito devastador na vida da criança. Uma criança nascida com essa síndrome geralmente não chega aos 13 anos de idade. Isso porque essas crianças sofrem um aceleramento muito rápido. Elas envelhecem rápido. Resumindo. Igual aquele filme com o Robbie Williams, Jack. Não, também tem o curioso caso de Benjamin Button. Que não é isso. Não é isso não? Claro que não. O tempo passa ao contrário para ele. Ah, é mesmo. Errou! As crianças com essa síndrome, desde muito jovem, sofrem com calvície, osteoporose, doenças cardíacas, artrite, enfim, tudo coisas que pessoas começam a ter na minha idade. A progéria é uma doença extremamente rara, afetando apenas uma em cada oito milhões de crianças nascidas. Entretanto, existe uma família que tem cinco crianças com essa doença. E se você está gostando até agora, inscreva-se, ative as notificações para receber mais conteúdo como esse. E para me seguir mais de perto, siga-me também no Instagram. O meu Instagram é arroba neuromágico. Vamos voltar para o vídeo. Vamos voltar para o vídeo. Vamos... É fã de Walking Dead? Em primeiro lugar, meus pêsames. Segundo, você vai gostar... Não vai gostar dessa doença. Você vai ficar interessado em saber que existe uma doença chamada síndrome do cadáver ambulante. É uma síndrome de depressão mental e tendência suíço... No qual pacientes reclamam de ter perdido tudo, posses ou até partes do seu corpo. Frequentemente, essas pessoas acreditam ser um cadáver ambulante. E veja, não estou falando metaforicamente. Ah, hoje eu estou morto. Não. Eles, de fato, acreditam que estão mortos. Essa doença, quando se agrava, costuma chegar no nível da pessoa sentir o cheiro da sua pele se decompondo. Pode ser causada por privação crônica de sono ou por psicose induzida. Por exemplo, pelo uso de cocaína. E, paradoxalmente, estar morto pode... Ou sentir-se morto pode dar a sensação para o indivíduo que ele é imortal. Será que foi daí que surgiu a lenda dos zumbis? Não, acho que não, porque tem explicações melhores que eu já ouvi. Mas, nós sabemos que existem, sim, várias outras explicações para coisas que parecem ser sobrenaturais. E, por isso, se quiser se aprofundar nesse assunto, vou recomendar esse vídeo aqui. 20 Explicações Científicas para Fenômenos Sobrenaturais. Mas, continue seguindo o conselho daquele que veio do céu e deixou uma mensagem positiva para todos nós. Eu estou falando, é claro, do E.T. Bilu. E a mensagem dele é... Busquem conhecimento.